Para essa professora, que preferiu não ser identificada, a experiência com a micropigmentação foi bem negativa. Um procedimento que era para realçar a beleza e aumentar a autoestima acabou se transformando em um pesadelo. Minha sobrancelha pegava quase todo o meu rosto. Fiquei com três sobrancelhas. A professora tinha vergonha de sair de casa, pois se sentia constrangida com o erro do procedimento. Fiquei chateada várias vezes com os comentários. As pessoas vinham até querer passar a mão. E eu falava, não, não, que estava tudo machucado, carne viva. Então, realmente foi uma coisa assim que eu não tinha vontade de sair de casa. Eu disfarçava com sombra, com iluminador, mas assim mesmo ficava gritante. Infelizmente, foi um constrangimento muito grande. Já para a Michele, que fez a micropigmentação há um ano, o procedimento foi melhor do que eu esperava. O meu medo de fazer a micropigmentação era de, de repente, ficar com a sobrancelha muito artificial, né? Ficar uma coisa grosseira e justamente eu queria que ficasse uma coisa bem natural, que fosse feita fio a fio. Que ninguém me olhasse e falasse que eu fiz a micropigmentação. Há cerca de um ano, a micropigmentação virou febre no Brasil, depois que atrizes e modelos passaram a aderir ao procedimento. Mas como todo tratamento estético, é preciso ter cuidado, pois há riscos. Para essa especialista, caso o procedimento não tenha dado certo, a pessoa tem como reverter. Ela tem duas alternativas se ela não gostou. Ela pode partir para despigmentação mesmo, com laser, ou fazer um trabalho de colorimetria, de neutralização da cor. Então a gente pode mudar a cor da sobrancelha da pessoa e melhorar o desenho dela se ela não ficou satisfeita, tá? E é com o trabalho de colorimetria. E é claro que ela tem que também estar buscando aí um bom profissional, um profissional qualificado para atender as necessidades dela. Tatiane tinha a sobrancelha muito fina, por isso decidiu pela micropigmentação. Mas antes, procurou por bons profissionais. Eu desejei fazer a micropigmentação, porque minha sobrancelha é rala, é muito fina. E eu pesquisei bastante os profissionais. Para a dermatologista, a micropigmentação não é apenas utilizada para estética. É indicada também para pacientes que tiveram alguma perda de pelo no corpo. Na indicação médica, entra aqueles pacientes que sofrem de alopecia areata, que é uma doença que você pode ter perdido do pelo do corpo todo, inclusive da sobrancelha. E que mesmo após o tratamento a gente não consegue recuperar esses pelos. Então a gente indica o procedimento. Tem também pós-quimioterapia. Não é comum, mas em alguns casos você tem uma perda irreversível dessa sobrancelha. E aí a gente indica.